Olá, estamos de volta agora, missão 5, Aerial Landing, Music of the Tides, né, essa aqui é o retorno das Forças Emerianas ao, ao continente, né, depois de sair da ilha de Cassid, lá, vocês podem ver o mapa, tem a ilha de Cassid, aí na esquerda, e a gente vai, agora, fazer, nossa, operação anfíbia, né, no dia 26 de janeiro de 2016. Então, o cara dizendo aí no briefing, né, que vai fazer a operação anfíbia, pois ainda temos forças no continente da Ania, e se a gente não voltar rápido pra ele, essas forças ser destruídas, obviamente. Então, vamos ter essas três operações simultâneas na praia de Raggon, né, então, está dizendo que vai ser uma missão de grande escala, e tal, e viram em três operações, temos a operação A, B e C, vamos ter os hovercrafts, como é que eu posso traduzir, são, são, são navios que usam um colchão de ar, eles são mais rápido, eles vão fazer a, a, o desembarque, a gente vai capturar também um aeroporto, a, ali na, acho que é a operação B, ali, que se a gente capturar esse aeroporto, vai poder pegar suprimentos de lá e tal, vai ter a operação A, que vai ser mais uma batalha terrestre, tipo tanque contra tanque, e na operação C, teremos o, nossa, marinha, com vários, ahn, navios que vão atacar as plataformas de petróleo que tem lá, né, pra, cortar o suprimento do inimigo, se bem que não faz muito sentido, porque se você, você tá capturando a área e tal, mas tudo bem, é, vamos lá, Como eu já disse, vamos usar um aeronave diferente dessa vez, como são muitos inimigos terrestres, vamos usar o tornado dessa vez, tornado GR4, opa, arma, vamos, vamos com o BDSP, e você também, Shamrock, bora lá, vamos sim, meu garoto, muito bem, Shamrock, Sobre essa missão, eu gosto sempre de fazer a, e capturar o aeroporto, né, porque como é uma missão grande, longa, né, duração, né, é bom você ter aqueles suprimentos, né, então, vamos começar o desembarque, o dia D, versão emmeriana, Vamos selecionar o pessoal aqui da área B, são poucos TGTs nessa operação, pra gente destruir, vamos ver se a gente consegue usar a arma especial aqui, olha, olha, sai, é tanta coisa, cara, tanto fragmento de bomba, Interessante, você pode jogar, olha, olha só, cara, você pode tacar o negócio, e passar por dentro dele quando ele tá caindo, né, e nada acontece com você, Se bem que eu acho que teve alguma regra na vida real, né, na planeta Téia, não, Stranger, que cancelaram esse tipo de arma, porque é muita, não é muita precisão, é só um monte de bomba pequenininha, pô, é matar muito civil, se bem que a gente tá tacando o negócio em cima da cidade, olha a cidade aí, pena pros civis, né, Vamos matar o pessoal, e temos aí, da primeira vez, o rádio, da rádio de independência da Emmeria, né, que é esse que apareceu, já um pouquinho atrás, é que aparece a amarelo, né, a fala dele, porque se viu o amarelo no jogo de esconde, caso vocês não saibam, ah, o pessoal tem uns tanques aqui, jogar, as bombas de fragmentação, e morreram, e vai lá, vão dançar com os anjos, e agora a transmissão de hoje é com o DJ Zed, Temos também o Yellow Jacket, a unidade Yellow Jacket, que está com seus helicópteros dentro, para recapturar o, o aeroporto, a base era, eu acho que é base era de Hortara, acho que é o nome, rádio de independência, né, dando parabéns aos pilotos, todo mundo das forças armadas, muito bem, pessoal, cox, batalhão cox desembarcando, vocês perceberam, cox, ele está na missão anterior também, missão 4, ataque do Bartolomeu, na missão 3 também, Simpli Field, geralmente no jogo, você acompanha todos esses batalhões, o cox, o Warlock, tem mais, mais, mais para frente, vocês vão ver mais deles, então temos aí o Yellow Jacket, pedindo para a gente destruir as, artilharias anti-aéreas, do aeroporto, de Hortara, que a gente vê o que a gente vai fazer, ah, está vivo o cara ali, Toma aí, o missão de presente, de graça, é como se na missão, quer dizer, na operação B aqui, tivemos duas operações simultâneas, uma aqui é fazer, o desembarque anfíbio, e a outra que captura o aeroporto, que é mais atrás, da linha de frente, é engraçado, essa última fala, que tem o carinha do exército, dizendo aqui, ele lembra, tem uma sorveteria nessa cidade, tem o gelato, gelato, vocês que sabem, gelato é uma coisa, é um sorvete italiano, que muita gente compara, muita gente compara, a Eméria com a Itália, meio que Itália e Reino Unido, ao mesmo tempo, tem muitos nomes, por exemplo, na Missão Paraná, temos o Forte Bartolomeu, vai ter um outro lugar, chamado Ragnar, nomes que parecem, ser italianos, né, ah, tem um carinha querendo decolar, desculpa aí amigo, hoje não é seu dia, e temos um Jammer, lá em cima, o EA-200, na verdade, é uma aeronave original, da série Scombat, não é, não existe na vida real, esse que é um Jammer, desenvolvido pela Estováquia, que aparece somente, no Scombat 6, vamos derrubar ele, vocês podem ver, vocês vão, poder acompanhar, ver, esse aeronave, em outras missões, também, não somente nessa, então, ataca mais um, para acabar com a felicidade, e morreu, falou aí pessoal, e o sinal dele, deve desaparecer, em breve, vamos tacar as bombas, quem sabe, que vai ser certa, acho que não, temos também, o Donnie, falando aí, que ele, vocês viram na cutscene anterior, ele é um pessoal que, e um dos da, da crew do tanque, né, que a gente viu anteriormente, então, o Yellow Jacket, já está aqui, no aeroporto, porém, a gente tem que ajudar, a destruir a trilha, ali anteriormente, que eles, possam, colocar os soldados, no solo, aí, acho que deve ser isso, apenas, a gente ter deixado, uns caças, lá, que podem, obviamente, ir atrás de helicópteros, tudo bem, os helicópteros, conseguem pousar, sem problema, vamos tacar, umas bombas, ali, ali também, o BDSM, ele dura bastante, ele é bem útil, a gente já pegou, uma região, vamos agora, para a região, a gente pode ir, para a região A, do meio, uma batalha terrestre, em grande escala, eu sempre achei interessante, porém, que essa missão, ela tem um tom, esmeralda, verde, até o céu, ele, parece ser muito verde, isso me lembra bastante, do anime, Yukikaze, para quem já assistiu, que eles, basicamente, lutam, em outro planeta, é um anime de avião, também, mas que o planeta, o céu é verde, lá, durante o dia, essa missão, sempre me lembra bastante, Yukikaze, então, vamos botar o pessoal, para atacar, ataca aí, chamrox, faça seu trabalho, são muitas unidades aqui, muitos tanques, e além de tanques, eles têm até, uns fortes, navais, mais, olha só, o Seaforth, que na verdade, são coisas que existem, na vida real, tem muitos deles, ao redor da Inglaterra, que foram construídos, justamente, na segunda guerra, então, coisa, um negócio, bem interessante, só que eles não são TGTs, agora, interessante, se você vai fazer, um desembarco, um filme, porque você vai, justamente, fazer, onde o inimigo, tem os fortes marítimos, né, não faz sentido, lógico, face combat, como todo mundo, está alinhado, mais ou menos, joga um monte de bomba, vai, acaba com todo mundo, de uma vez só, bora lá, Shemrock, ajuda aí, que é muita gente aqui, e temos também, uns radares terrestres, tipo, uns carrinhos, uns caminhõezinhos, que eles dão, o suporte, ESM, bora lá, ataca no pessoal, aê, morreu, morreu, esse é o último? aê, é não, tem mais reforços, dos inimigos, tanto de caças, como tornadas, justamente, que é o que ele está voando, como uma linha de tanques, mais ali atrás, como vocês podem ver, aí no radar, Femrock, defende aê, haja, de maneira útil, por favor, aí morreu um, ataca, canhando o outro, ah, só tem mais dois, que bom, como eu disse, se o míssel, eu sempre achei o míssel do, do Ace Combat 6, o homing dele, né, é um, acho que um pouquinho fraco, comparado com outros jogos, eles, eles são bem, eles demoram demais, eu acho, a fazer curva e tal, agora, em compensação, a, a metalhadora, ela é bem overpowered, vem cá, amiguinho tornado, bora brincar, joga umas bombas aí, no forte, não destruí, cara, temos também a Lanner, acho que a Lanner, é um das poucas, pilotos, que são mulheres, né, porque o feminino de piloto, é piloto, também, uma palavra neutra, mas, mas temos, opa, precisa acertar o outro cara ali, vamos lá, pegar os últimos tanques, para a gente, prosseguir isso aqui, mais rápido, usar arma especial, vamos ver se acerta, e a gente vai atrás dos outros, tanque não, na verdade, já chegaria, roatzer, roatzer, ae, quase sobrou um ali, aí o pessoal destovar, que tem muita força, é meriana e tal, como a gente já completou, duas operações, a gente vai pegar, o update da missão, se você quiser, cara, é possível você fazer as três, operações, porém, você vai ter que fazer, tipo, a primeira, beleza, a segunda, você pode destruir quase todo mundo, você destrói quase todo mundo, então, para completar, as três, tem que, ser bem rapidinho, só deixar poucos alvos, sobrando, interesse também, como update da missão, temos o AC-130, aquela gunship, e eles atiram, de verdade, flares também, opa, quase que eu fati ali, se bem que o AC-130, ele também apareceu, no SCOMET 5, vocês podem ver, na missão, Heartbreak 1, missão, 25, ele está lá, só que eu acho, que ele é um pouquinho, bugado, aqui ele aparece melhor, morreu, o amiguinho ali, vamos botar o pessoal, para ajudar, tem que ser útil, também, tem que ajudar, como a gente fala, porque essa não demora demais, vamos pegar o outro AC-130, antes que ele fique mais longe, e, obviamente, para quem joga Infinity, não percebeu ainda, esse também é o mesmo mapa, da refinaria, é daqui que vem, o mapa, é daqui da Eméria, se bem que no SCOMET Infinity, é supostamente, algum canto do Oriente Médio, vamos destruir os radares, que eles também ajudam os SAMs, ou mísseis Terra-A, inimigos, como o tracking, castreamento e tal, e o resto é só destruir os últimos tanques aqui, que estão indo para a área A, a operação A, como, reforça, e temos o AS da missão ali, aquele F-15, Oriol, ele faz o respawn, quando você, faz até o update da missão, o Shamrock dizendo aí, que a gente vai, desse jeito, com o Talisman, matando todo mundo, a gente vai, acabar com isso, bem breve, o cara saiu vivo, não vai dar muito, amigo, e morreu, vamos só dar, as últimas, as bombas, para o pessoal ali, muitos tanques, isso deve ser o suficiente, vai que acerta lá, e pegar os A-10, restantes, é como, é como a operação, a operação Bunker Shot, do S-Combat 4, você faz o update, vem os A-10 inimigos, agora, a diferença entre essa, missão, a operação Bunker Shot, e a operação Footprint, do S-Combat 5, aquela que você invade, e o que tu banha, é que finalmente, o pessoal está fazendo, invasão anfibia, com um tempo bom, de ensolarado, o resto não, vai na chuva, vai sem invisibilidade, invade o inimigo ali, é meio suicídio, mas, como vocês fizeram, com o tempo bom, vamos lá, só mais um pouquinho, pegar os restantes, dos A-10, bora lá, amiguinho, vem a cá, você também, sempre acho engraçado, quando um dos inimigos, vem por trás de você, mas eles só, só disparam com um canhão, ao invés de usar missa, lógica do inimigo, ah, eles estão vivos ainda, vamos lá, joga a bomba de novo, é bom que economiza tempo, você joga a bomba de longe, e depois vai atrás, vai atrás dos caças, e vê se acertou ou não, e morreu, esse é o último, e é, 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 vamos mandar o pessoal ajudar, vai ter o infinito, os mísseis atrás dele, vamos ver quanto tempo, ele demora, bora pessoal, ataque aí, bora pessoal, ataque aí, cara, ou vou ter que pegar ele primeiro, vocês não ajudaram pessoal, não ajudaram, aí, só ajuda depois, né, coitado do cara, aquele não, aquele cara não conseguiu ajetar, estamos de volta no continente, muito bem, temos aí a rádio de independência meriana, dizendo que as nossas forças voltaram ao continente, dedicando a musiquinha aí, para os soldados e tal, nome da música, chamada Brand New Day, Um Dia Novo, é uma música bem de, de esperança e tal, tá, tá, eu queria isso na hora do jogo, um coral mais ou menos, e aí, vem aquele diálogo meluzá, vamos voltar para casa, para quem não, nossa família e tal, é, anquear total, então, destruímos as forças inimigas, na praia de Rargon, e agora, de volta no continente, a gente pode ajudar, as nossas aliadas, né, com suprimentos e tal, e vamos agora, né, voltar para a capital e tal, destruindo todas as forças, as továquias, aí vem o carinho dizendo, ah, né, muito bem, esquadrão garoto, fizeram muito bem nessa missão, né, só, só não morram, né, porque a gente precisa de vocês, ó, 20% apenas, falou que o inimigo, quer dizer, que os aliados destruíram do inimigo, e 80%, é, é muita humilhação, né, seu garuda, vamos lá, para a Card Cine, eu não tinha ideia, eu devia ter pensado, melhor, sobre o tipo de pessoa, que estaria indo para a Grace Mary, agora, que estamos no meio da guerra, seu nome é Ludmila, que na verdade, era uma estudante de medicina, de Estováquia, mas estava estudando em Nordnavík, que é o país neutro, no conflito, e o namoradinho dela, pertence às forças amadas de Estováquia, olha que coincidência, acreditando que, se ela for para a Grace Mary, ela vai, ela vai achá-lo, porém, ela não gosta de falar muito, não, não, ela fica calada, né, na dela, é, vocês não combinam muito, ô Melissa, ajuda aí a menina também, né, você está pegando a carona, e não ajuda ela a trocar o pneu, e tal, uma das outras coisas que faz a Eméria, a, parece ser a Itália também, eu acho esse, esse carrinho aí, parece um modelo bem italiano, né, pequenininho, compacto, bora aí, velho, isso ajuda aí, muito bem, só não, só não vai esquecer a mala também, né, dizendo que ela tem a barreira linguística entre as ruas e tal, né, mas que elas têm o mesmo objetivo que é se unir com seus amados, suas pessoas amadas, né, a Ludmilla com o namorado dela, e a Melissa com sua filha, Matilda, aquela que é assim que vimos no primeiro vídeo, então pessoal, chegando ao final Missão 5, espero que tenham gostado, tá aí a lista de reprodução, pra vocês verem todos os episódios, e vejo vocês lá no próximo, falou pessoal!